A partir de agora você vai ver como várias cidades do país se enfeitaram para o Natal. Nós estamos na Praça Portugal, no centro de Fortaleza, uma área nobre da capital. A árvore de Natal montada aqui tem 56 metros de altura, 6 metros a mais do que no ano passado. Para montá-la foram utilizados 2.500 metros de tecido elástico, que é sustentado por fios de aço. A cada semana a árvore está com uma cor diferente, como agora está a lilás, mas ainda vai mudar de cor até a virada do ano. Além da árvore da Praça Portugal, todo o entorno está decorado, com micro-lâmpadas nas árvores que enchem os olhos de quem faz compras aqui.